E agora um bom exemplo de como ajudar as pessoas. Policiais militares decidiram construir uma casa para um casal de idosos. Eles buscaram ajuda na internet e deu certo. A conversa que a dona Áurea teve hoje com esse policial militar foi cheia de expectativas. Ele e os amigos construíram por meio de doação uma casa para ela e o marido. O casal vai se mudar daqui uma semana. Só mais uma semaninha e se você quiser eu vou estar na sua casa de novo. Dona Áurea vive com seu José há mais de 30 anos. Eles moravam em uma casa em condições bem precárias. Enquanto ela era reconstruída, vieram morar de aluguel. Mas a história começou quando os policiais militares fizeram esse vídeo para buscar doações e construir a casa dos idosos. Ela era de madeira, oferecia riscos. A gente faz esse apelo a você que está nos assistindo e puder ajudar de qualquer maneira. Uma dúzia de tábuas, uma carrada de areia, um saco de cimento. A mobilização foi tão grande na internet que em dois meses eles conseguiram tudo isso aí. Tijolo, cimento e solidariedade fizeram a casa ser erguida e hoje eles trabalham no acabamento. A entrega está prevista para o dia dos namorados. Tá tá boa, hein? As pessoas têm um coração bom e a gente iniciou aí as obras dia 4 de abril, depois de receber as ajudas, as doações aí. Eles ainda vão organizar uma feijoada para ajudar os idosos em outras dificuldades. A ideia dos PMs era um sonho de dona Áurea e se transformou também no sonho do Gilson. Uma história de doação e de amizade. Uma exposição do grupo Em Tempo em um shopping na zona centro-sul da capital quer alertar os visitantes sobre a importância da sustentabilidade com a preservação do meio ambiente. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. É isso mesmo, Márcia. A TV Em Tempo junto com o jornal Amazonas Em Tempo promovem a quarta semana de sustentabilidade. E aqui no Shopping Manamara foi montada toda uma estrutura para receber crianças de 5 a 12 anos e elas vão ficar por dentro de tudo o que envolve o meio ambiente. Elas vão aprender brincando. Temos oficinas de origamis com balões, temos oficinas de tintura, nós usamos materiais recicláveis para fazer carrinhos, para fazer bolsinha para as crianças. Começou no dia 3 de junho e vai até o dia 12 de junho. Ou seja, 10 dias e é totalmente de graça. Totalmente grátis, totalmente grátis. O horário que começa é das 13h às 22h de segunda, a sábado e dia de domingo é das 13h às 21h. Tá certo, então. Você que está em casa, está convidado a vir aqui conferir de perto, trazer o filhinho, viu? Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Atletas da capital e do interior disputam no ginásio René Monteiro uma competição de luta olímpica. E ela tem revelado talentos. É muita habilidade. São técnicas de luta olímpica e outras artes marciais? Mas cadê o kimono, minha gente? Ah, que nem precisa. E a graça do esporte é justamente essa. É a luta sem o kimono, né? Onde veio a origem da luta olímpica, que é conhecida como Wesley. E logo após veio a transgressão da chave de torção no solo. 500 atletas participam do Campeonato Amazonense da Modalidade, divididos em cinco categorias. Os grupos são da capital e do interior. Esse aí veio de Presidente Figueiredo. Dessa vez a gente está vindo com 60 alunos representar o município, né? De Presidente Figueiredo. E a graça dele até agora estão tendo um ótimo resultado. O Vitor é de Presidente Figueiredo. E o menino tem treinado muito, hein? Significa muito pra mim. Queria ganhar em primeiro lugar, só que eu não consegui. Ah, mas ele se recuperou. Foi lá e venceu a segunda luta. Bom, mas aqui pouco importa. Eles querem mesmo é treinar. E também não interessa a idade nem a dificuldade. Hoje nós tivemos dois autistas, acho que nunca lutaram. Dois autistas, eles sempre lutam no meio de crianças normais. Então foi bem interessante. O evento fecha o calendário de lutas do primeiro semestre da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva. Para os vencedores, além de troféus e medalhas, tem premiação em dinheiro para o atleta e para a academia. Mas chegar aqui no tatame é o melhor gosto de vitória. E hoje foi dia de manifestação contra o estupro aqui em Manaus. A concentração aconteceu no Largo de São Sebastião. Foi no Largo de São Sebastião. Elas se reuniram, trouxeram cartazes e choraram. A Alana chamou atenção para os abusos sexuais que acontecem dentro de casa. Eu acho que empodera, eu acho que abre espaço para outras mulheres debater o assunto, expor suas vivências e ter mais força para seguir. Foi uma mobilização contra o estupro. Lutar contra a cultura do estupro para que esses crimes sejam punidos e para que a sociedade se atente mais a isso. É uma coisa que acontece todos os dias. A manifestação é nacional e aqui em Manaus reuniu estudantes universitários, representantes de movimentos sociais e feministas. Elas ficaram concentradas aqui durante a tarde. O manifesto foi programado depois dos casos de estupros registrados no Rio de Janeiro e em Manaus. Comidas típicas, danças folclóricas. Essa é a época que a maioria das pessoas se prepara para as festas juninas que já começou aqui na capital. Junho chegou. Hora da fogueira. Tempo de se divertir. Aqui na capital, a festa junina começou e não tem hora para acabar. Na Ponta Negra, zona oeste da capital, as bandeirinhas e comidas típicas já dominam o local. Com direito até a restaurantes de renomes da cidade entrando no clima junino. A gente fez um festival gastronômico com o tema de festa junina. A ideia era reunir os restaurantes, os bons restaurantes de Manaus e trabalhar esse tema de festa junina num festival gastronômico aqui na Ponta Negra. A gente já faz outros eventos de festival gastronômico também. Então a ideia era fazer dessa vez festa junina. Quadrilhas, shows, espaços para crianças e saborear delícias típicas que todo mundo gosta. Com direito até a caracterização. Muita comida boa, diversão principalmente e as danças típicas que são as melhores coisas que tem para a gente ver. Que entretém muito, o pessoal super animado e a galera toda vem para ver principalmente isso. E comer munguzá, mingau de banana, todas essas comidas boas. A criançada aproveita para brincar e se divertir. O que eu mais gosto de festa junina? Das brincadeiras, das coisas que tem aqui de diversão, as comidas típicas da festa junina. Reúna-se e junte os amigos para a pescaria, prisão e Correio do Amor, que a festa de São João já começou. E agora a gente vai falar com o Bruno Fonseca, que foi conferir uma dessas festas que está acontecendo lá no estacionamento da Ponta Negra. É isso mesmo, Márcia. Um festival gastronômico com tema de festa junina. São João aqui na Ponta Negra começou ontem. São mais de 40 barracas com muitas comidas típicas. E ainda dá tempo de você vir que vai só até amanhã. Quem vai explicar melhor para a gente é Carlos Júnior. Ele que é um dos organizadores. Carlos, vai só até amanhã. É isso aí. Foi ontem, hoje, sábado e amanhã também. É um festival gastronômico, como você falou, com tema de festa junina. E com todos os elementos que tem uma festa junina. Então, guloseimas, tem um bingo, danças típicas também. Então, vem para cá que vai ser muito bacana esse final de semana e é só até amanhã. Só até amanhã. O que a gente já tem hoje e amanhã de programação? Então, a gente tem a banda Oxi, no palco Oxi tem a banda Oxi e duas quadrilhas, né? Além disso, as barracas de comida de guloseimas e o tradicional bingo. Galinha com farofa é o prêmio do bingo. Tá certo. Então, muito obrigado. Vem a você também conferir de perto aqui a festa de São João na Ponta Negra. Bruno Vonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. O Jornal em Tempo termina aqui. Mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal em tempo. E também pode sugerir matérias por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho